E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou estar filmando pra vocês aqui a construção do galinheiro que eu falei que eu ia mostrar E aí eu vou estar filmando pra vocês aqui, emprestei o celular da minha irmã Que o meu estragou e tá na assistência, ainda não tá pronto E aí eu vou estar filmando aqui pra vocês, beleza? Vou estar virando a câmera aqui, vou estar mostrando aí pra vocês Já peço que vai deixando seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito E sem enrolação, bora pro vídeo Então, tô mostrando pra vocês o andamento aqui A gente já começou a fazer aqui desde quarta-feira, hoje é sexta Quarta-feira foi feita a caixaria e os buracos das colunas colocados a ferragem Aí ontem a gente fez até meio-dia um pouco aqui Até meio-dia não, até umas 10 da manhã Aí começou a chover, a gente teve que parar Daí hoje a gente voltou aqui cedo já Aqui tá a caixa pra fazer o cimento, como aqui que tá longe da luz Aí não deu pra puxar fio aqui pra colocar bitorneiro A massa que a gente tá fazendo 40 pá de areia pra 25 de brito e um saco de cimento O que a gente concretou ontem, ó É como choveu, deu uma lavadinha, mas já tá bem seco Aqui vai ser uma parede de madeira Daí a gente colocou esses parafusos aqui pra tá parafusando o Saibro aqui Aqui vai ser parede de madeira lá E aqui, essa lateral vai ser de tijolo com um mínimo de 80 cm de altura A gente já colocou aqui pra tirar a medida mais ou menos Ainda vai ter que colocar mais um tijolo pra fechar os 80 E aqui ainda tá a massa que a gente fez hoje de manhã Tá meio mole ainda Então o solzinho bem forte aqui Vai acabar secando rápido Daqui a pouco já dá de começar a colocar os tijolos Aqui foi colocado os parafusos E a gente tá travando eles com o tijolo assim pra eles ficarem retinhos Aqui foi mais um Depois a gente vai tá colocando mais um aqui no canto Falta esse buraco aqui pra concretar Esse outro aqui E aquele ali tá pela metade Bem mais perto ali pra tá mostrando Na tobata ali pra vocês A água a gente tá puxando tudo com aqueles galões ali de 20 litros E alguns tarros ali também que a gente tinha Daí a gente foi lá e buscou agora uns 3 sacos O descemento na carreta Pra tá terminando de fechar aqui Beleza galera? Então vou dar um pause aqui Quando a gente começar a colocar os tijolos Eu vou tá mostrando pra vocês, beleza? Então galera, vou tá filmando um pouco do processo aqui pra vocês Da gente despejando o concreto Chamemos o vizinho ali pra tá fazendo o serviço E eu e o meu cunhado tamo ajudando aqui E a gente vai tá despejando a massa aqui daqui a pouco E aí Vai um carrinho inteiro de massa Só pra tá enchendo esse buraco aqui Aí depois O carrinho de massa já completa a caixaria aqui Primeiro carrinho de massa que a gente trouxe lá da Daquela caixaria que a gente fez agora Então galera, agora Mais uma carrada de massa aí A gente vai tá colocando na caixaria agora Aqui a gente colocou um parafuso Depois a gente vai tá travando ele E depois a gente coloca aqui de novo Mais um A gente comprou essas barras aqui ó Aí eu entortei elas aqui pra tá colocando no concreto E cortei elas com 18cm Daqui da curva até a ponta Depois você tá colocando ele parafusando Essa ali ficou um pouco mais comprida Que ela tá sobrando Aí depois eu vou tá cortando a sobra Se quiser baixar, pode baixar Beleza galera Vou tá dando uma pausa aqui Pra depois mais tá Filmando, colocando os tivolos aqui Senão o vídeo vai acabar ficando muito longo Dei essa mostrada aí pra vocês Pra você tá vendo mais ou menos aí Beleza galera Já vai deixando seu like Se inscreve no canal se não for inscrito E até daqui a pouco Então galera Estamos fazendo as paredes aqui da lateral Com 80cm de altura Aqui ainda falta pra 80cm Mas depois a gente vai fazer uma viga em cima aqui Uma viga de concreto Esse espaço aqui Vai ser a saída das galinhas Tem mais outro aqui E outro lá na frente Vai ser 3 saídas pra cada lado A gente vai tá fazendo aqui Com o espaço de 2 tijolos E a altura de 3 tijolos também Aqui do outro lado Que é como é que tá ficando Olha aí Depois a gente coloca Uma ripa em cima aqui Pra tá continuando as duas carreiras de tijolos aqui E essa lateral aqui Lembrando que vai ser madeira E lá também Onde vai ser a entrada Pra gente tá entrando dentro do galinheiro Tá aqui a massa Tá Uma parte aqui Ali no carrinho tem um pouco E aqui no balde E é mais ou menos isso aí galera Depois Quando o projeto tiver mais adiantado Vou tá filmando um pouco mais aí pra vocês Beleza Não se esquece de deixar o like Se inscreva no canal se não for inscrito E é nóis Então galera Continuação do vídeo de ontem Hoje já é sábado A gente terminou De levantar essas duas paredes aqui E aqui a gente já tá colocando a caixaria Tá fazendo a viga de concreto na parte de cima E nas colunas em pé aqui também A gente agora tá começando A colocar as tábuas ali Pra tá concretando depois Tem essas madeira aqui Que a gente vai tá Colocando parafusada nesses Parafusos aqui Depois A gente vai tá tirando a medida Mas a gente preferiu começar pela caixaria aqui Porque daí aqui os cantos também Vai ter que colocar Caixaria pra fazer o concreto Nesses ferros aqui Beleza galera Então eu vou tá finalizando o vídeo aqui Pra tá postando pra vocês Segunda-feira a gente vai tá voltando aqui Pra continuar o serviço Vou tá mostrando aí Beleza galera Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Comenta aí Compartilha com seus amigos Então galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado aí Conto com o apoio de vocês aí Que deixa o seu like aí no vídeo Se inscreve no canal aí Como eu já disse Curte o vídeo Comenta o que vocês acharam aí Comenta alguma dúvida aí Compartilha com familiares e amigos aí Vai tá me ajudando bastante aqui no canal aí Assim que meu celular voltar da assistência Eu vou tá voltando a gravar vídeos diariamente Como era antes Então conto com o apoio de vocês aí Se você chegou agora e não é inscrito Se inscreve aí E até o próximo vídeo E nós falou e fui